Eu soube que esta notícia passou uma vez no telejornal da RTV1, foi isto, não aconteceu mais nada. Mas o Benfica passa todos os dias e está-se bem, é isso que importa, mas os pobres coitados gays que andam morreram ali do outro lado da Rússia, pá, que se mexem, sei lá, o que é que me interessa, não é? Não é problema nosso?